Aleluia! Irmãos e irmãs, aceitem a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui a mais uma leitura da vida completa de Jesus. E hoje o sétimo julgamento, julgamento popular, por volta das sete e meia da manhã. Barrabás ou Jesus. Ora, por ocasião da festa, acostumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinha um condenado notório, chamado Barrabás, preso com outros amotinados por causa de uma sedição feita na cidade de um homicídio. E Barrabás era um salteador. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, Vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes, Qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram, Barrabás! Tornou-lhes, Pilatos, que farei então de Jesus que se chama o Cristo. Disseram todos eles, Seja crucificado! Pilatos, porém, disse que mal fez ele. Mas todos clamaram a uma, dizendo, Fora com esse e solta-nos Barrabás! Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilato, querendo soltar a Jesus. Eles, porém, bradavam, dizendo, Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes, então, pela terceira vez, Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Mas os judeus gritavam, dizendo, Se soltar a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, quando ouviu isso, Trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, Num lugar chamado Litostrotos, E em embraico, Gambatá, Gabatá, E disse aos judeus, Eis o vosso rei. Mas eles instavam com grandes gritos, Pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes Se redobravam, Tira-o! Tira-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilato, Ei de crucificar o vosso rei, Responderam os principais dos sacerdotes, Não temos rei, Senão César. Ao ver Pilatos que nada conseguia, Mas, pelo contrário, Que o tumulto aumentava, Mandou trazer água, E lavou as mãos diante da multidão, Dizendo, Sou inocente do sangue desse justo, Seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu, O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, E soltou-lhes o que fora lançado na prisão Por causa da sedição e também do homicídio, Que era o que eles pediam, Mas entregou Jesus para que fosse crucificado. Os soldados, pois, Levaram-no para dentro ao pátio, Que é o pretório, E convocaram toda a corte, Puseram-lhe na mão direita uma cana, E ajulhando-se diante dele, O escarneciam, Zombavam, Dizendo, Salve, Rei dos judeus! E cuspindo nele, Tiraram-lhe a cana, E davam-lhe com ela na cabeça, Depois de o terem assim escarnecido, Despiram-lhe a capa escarlate, E o vestiram com as suas próprias vestes, E o levaram para fora, Afim de crucificarem, E ele carregando a sua própria cruz, Saiu do lugar chamado Calvário, Que em hebraico, Se chama Gógota, Saiu para o lugar chamado Calvário, Que em hebraico, É chamado de Gógota, Amém? Glória a Deus!